A primeira regra do Clube da Luta é você não fala Olá, meu nome é Luzia, trabalho na Livraria Cultura e estou aqui para apresentar para vocês o livro Clube da Luta esta edição de colecionador publicada pela Leia, de autoria do Chuck Palahniuk que virou o filme clássico do David Fincher onde nós temos esse personagem que se vê num mundo praticamente perfeito quando a gente começa a conviver com esse personagem percebemos que toda essa perfeição não passa de uma fantasia dentro de um universo muito perfeccionista do consumismo, das rodas sociais, do dinheiro e do poder o legal dessa obra é que o Chuck Palahniuk nos convida a conhecer esse personagem mais de perto e sua convivência com um bem excêntrico cara chamado Tyler Durden essa edição de colecionador, além de ter a história principal, conta também com o roteiro do filme e como parte de extras, uma entrevista que ele fez, o autor, explicando um pouco mais sobre esse enredo tão fantástico e ao mesmo tempo tão contemporâneo bacana também é que como o presentão do dia dos pais, ele tem uma capa bem diferente além de ter uma folha de guarda com ilustrações riquíssimas que agregam ao valor dessa peça gostou da nossa indicação? curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal e até o próximo Cultura Indica e aí e aí